No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós estamos na reta final, né? Eu tenho certeza que muita gente está se preparando para este domingo, preparando-se com jejum, preparando-se com orações, preparando-se espiritualmente. Você sabe, a pessoa vai buscar água na fonte, ela não vai trazer a água na mão, ela tem que ter uma vasilha. E a vasilha não pode estar suja, ela tem que lavar a vasilha, ela tem que ter a vasilha limpa para poder, então, trazer a água e a água poder servir a família. Ora, o mesmo é o que está acontecendo agora. Por exemplo, quando você procura jejuar, orar, ler a Bíblia, ler mais a Bíblia, encher os pensamentos com as coisas de Deus, isso vai fazendo você purificada, purificado, isso vai purificando, né? Vai preparando o seu corpo, né? Você sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, mesmo que você não tenha recebido o Espírito Santo, mesmo que você não tenha sido selada com o Espírito Santo, mas o seu corpo permanece sendo o templo de Deus. O dia que você receber o Espírito Santo, que é o que nós estamos crendo que vai acontecer neste domingo, então o seu corpo vai estar cheio do Espírito Santo. Se ele não está cheio do Espírito Santo, são outros 500, mas ele é o templo do Espírito Santo. De uma forma ou de outra, ele é o templo. Você pode ser a pessoa mais pecadora do mundo. Mesmo assim, o seu corpo permanece sendo o templo do Espírito Santo. Se ele habita dentro desse templo ou não, são outros 500. Mas que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você não tenha dúvida. Por isso que o cristão, ele não fuma. Ele não é uma pessoa viciada. Ele não procura tatuar o seu corpo. Por quê? O corpo dele não é dele, é do Espírito Santo. Ele não pode fazer nada com o seu corpo sem a permissão de Deus. É como marido e mulher. A mulher não pode fazer o que bem entende do seu corpo, nem o marido, tampouco. Porque um corpo pertence ao outro. Ora, o seu corpo pertence a Deus. Quando você se prepara, quando você ora, jejua, quando você trabalha para se purificar, é claro, é óbvio que você vai receber o Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. Porque você se preparou. Você vai à fonte, que é Jesus, com aquela certeza. Da mesma forma como aquela mulher que tinha uma hemorragia. Ela saiu da sua casa, longe de onde estava Jesus, uma distância enorme. Mas, todo o sacrifício que ela fez para chegar a Jesus, ela sabia que ia valer a pena. E quando chegou, quando se aproximou, ela viu uma multidão ao redor de Jesus. O diabo, obviamente, disse, ah, você não vai poder falar com ele? Como é que você vai falar com ele se ele está ocupado? Olha lá, quantas pessoas tem com ele. Não vai dar nem para chegar perto dele, por causa da multidão. Mas ela, lá no coração, ela disse, não, mas peraí. Eu não preciso nem falar com ele. Se eu chegar por trás e tocar na orla da vestidura dele, eu vou ficar curada. Quer dizer, ela determinou. Isso se chama fé inteligente. Ela determinou aquilo que ela queria. Ela priorizou aquilo que ela queria. E por causa disso, ela foi curada. Muitas pessoas estavam empurrando Jesus. Mas alguém o tocou, que foi essa mulher. Ora, nesse domingo, a proposta é essa. A proposta é para que você venha ser tocada por Deus. Mas é claro, você tem que sair do seu lugar com essa determinação, com essa fé. Não, eu vou porque eu tenho certeza que eu vou receber. Ah, então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando você receber o Espírito Santo, sua vida vai mudar. Nós temos falado muito sobre sentimento e fé, emoção e fé, fé emotiva e fé racional. Por que nós falamos isso? Para despertar nas pessoas uma fé inteligente, não uma fé emotiva, que é a fé fanática, que é o fanatismo. O fanatismo se origina justamente de uma fé dissociada da inteligência. Ora, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe também um novo coração. Sabia? Você recebe um coração, não um coração que você tinha. Aquela natureza antiga, ela morre. E um novo coração é colocado dentro de você, que é o coração de Deus. O coração racional, o coração que pensa, o coração que raciocina, que medita, que pesa, que avalia. Ora, minha amiga e meu querido amigo, a palavra de Deus é muito clara com respeito às promessas. Farei isso, farei aquilo. Inclusive, lá em Joel, Deus prometeu, comereis abundantemente. Comereis abundantemente. Você sabe que comer é uma das coisas mais preciosas aqui nesse mundo, não é verdade? Quando viajamos por esse mundo afora, nós vemos muitas imagens magníficas, magníficas. Imagens que a gente fica assim perplexo de tanta beleza. Mas a imagem não alimenta, a imagem não satisfaz. O que satisfaz, realmente, é quando você come uma coisa gostosa, né? Você tem prazer naquilo. Deus quer que você tenha prazer em comer. O melhor dessa terra. Aliás, ele disse, ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se meu povo me ouvisse. E eu posso até entender essa palavra de Deus quando ele fala, ah, se meu povo me ouvisse. Essa exclamação, né? Se meu povo me ouvisse, comeria o melhor dessa terra. Ora, minha amiga, o melhor dessa terra não é possível sem a direção, sem a condução do Espírito Santo. Quando você enfrenta lutas, dificuldades, se você tem a unção do Espírito Santo, você tem força para vencer o mal, vencer as lutas, as dificuldades do dia a dia. Porque Jesus foi tentado, Jesus foi tentado ao extremo. Mesmo assim, ele resistiu. Por quê? Porque ele tinha o selo do Espírito Santo. Da mesma forma, os apóstolos, todos receberam o Espírito Santo. Maria recebeu o Espírito Santo, os irmãos de Jesus receberam. Quer dizer, se eles que tinham a presença física de Jesus, precisaram do Espírito Santo, imagine nós. Imagine nós. É ou não é? Então, o Espírito Santo nos dá uma mente, uma visão, um entendimento maior a respeito da vida, das coisas de Deus. Ele nos dá um coração novo. Um coração que bate de acordo com o coração de Deus. Não o coração duro, de pedra, com que a gente nasce. Não. Ele nos dá um novo coração. Então, quando nós temos um novo coração, uma nova mente, uma visão de Deus, a direção do Espírito Santo, a unção de Deus, então nós temos condições, nós estamos habilitados para comer o melhor desta terra, para usufruir os direitos que nós temos através da fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Lembra que Deus falou para Abraão, para Isaac, Israel, etc? Ele disse, olha, presta atenção, eu vou lhes dar uma terra que mana leite e mel. Leite e mel. Tanto o leite quanto o mel são extraordinariamente gostosos. Não é verdade ou não é? A criança, quando nasce, o primeiro alimento que ela recebe é o leite. O leite materno, que aliás, é o melhor alimento para a criança. É o leite materno. Muitas mães evitam dar o peito para a criança, para não ter o seu peito gasto. Mas a criança que cresce com o leite materno, ela tem saúde por toda a vida. Eu não preciso falar do mel, porque o mel, o mundo já sabe. Então, Deus promete leite e mel, uma terra que mana leite e mel. Agora, para que a gente possa tomar posse dessa terra que mana leite e mel, nós temos que enfrentar o diabo que atua nesse mundo. O diabo e todo o seu exército que atuam neste mundo tenebroso, que o faz tenebroso. Então, nós temos que vencer, nós temos que lutar, nós temos que conquistar. Cada dia, o pão nosso de cada dia, nós lutamos, conquistamos através de uma luta. Então, amiga e amigo ouvinte, é a vontade de Deus que você receba o Espírito Santo. Talvez, mesmo depois de falar tudo isso, você deve estar pensando assim, poxa, mas eu não mereço, que é o que o diabo deve estar falando para você. Não, você não merece. Como é que você merece se você adulterou? Como é que você vai receber o Espírito Santo se você adulterou, se você se prostituiu, se você fez isso, se você fez aquilo? Você sabe que diabo quer dizer acusador. O diabo trabalha com acusação. Então, certamente o diabo está acusando muita gente. Tem acusado, olha, você é isso, você é aquilo. O diabo é acusador. Por isso também os fofoqueiros são parceiros do diabo, porque eles falam o pensamento do diabo, fofoca, e ficam condenando, e ficam apontando o dedo. Mas quem tem um discernimento espiritual, diz assim, não, essa voz não é de Deus. Eu sei que eu não mereço, mas o bispo Macedo mereceu? Não, claro que não. Quem que merece? Abraão mereceu? Qual foi o homem e a mulher que mereceu de Deus atenção? Ninguém. Então, nós não merecemos nada. Nós estamos carecas de saber disso. Porém, quando manifestamos a fé, quando nós manifestamos a fé racional, a fé inteligente na palavra de Deus, quando nós calcamos nossa fé sobre as promessas de Deus, então, nós tornamos-nos merecedores. Quer dizer, a fé, na palavra de Deus, faz a gente merecedor daquilo que Ele tem prometido. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? Ah, você não merece. Eu sei que eu não mereço. Mas, eu apresento minha fé e pronto. A fé em quem? No Senhor Jesus. Eu não mereço, mas Jesus merece, então, pelos méritos dEle, eu tenho o direito. Quer dizer, por tabela, eu posso tomar posse daquilo que Deus prometeu. E é justamente isso, minha amiga e meu querido amigo, que tem que acontecer. Quando você apresenta a fé, você não precisa merecer, mas precisa ser sincero. Ah, isso tem. Ah, isso... Você não pode ser hipócrita. Você não pode ser fingido. Você tem que ser sincero. Você vai, domingo agora, na fé de que vai receber o Espírito Santo, mesmo sem merecer. Por quê? Porque você crê, você acredita nas promessas de Deus. Você acredita nas promessas de Deus. Só isso. Então, você vai em busca daquilo que você crê. E aí, você se torna merecedor. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela merecia? Não, o cego merecia. Quem mereceu? Ninguém mereceu coisa nenhuma. Mas Jesus nunca disse não para aqueles que foram sinceros. Aqueles que foram honestos. Por exemplo, Nicodemus era um fariseu. Mas ele era sincero. E Jesus falou com ele, olha, Nicodemus, você tem que nascer de novo, rapaz. Você tem que nascer de novo, malandro. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Que isso? Como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Ô, rapaz, preste atenção. Preste atenção. Quem nasce da carne é carne. Quer dizer, você nasceu da sua mãe, você é carne. Mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito. É espiritual. Então, o nascimento que eu estou falando é um nascimento espiritual. É uma nova mente, um novo coração, um novo entendimento. Isso tem que acontecer com você. Mas como que vai acontecer? Ah, bom, você tem que buscar, você tem que querer. Você tem que pagar o preço, isto é, você tem que sacrificar. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer enchê-lo do Espírito Santo. Ele quer usar o seu corpo, que até aqui tem sido usado para o que não presta, ele quer usar o seu corpo como templo dele para que a sua luz possa penetrar nos seus entes queridos, nos seus amigos, nos seus conhecidos. Por onde você for, você possa levar a luz de Deus. Esse é o objetivo do Espírito Santo em nós. Ele quer nos guiar até os aflitos, os necessitados, para salvá-los, para libertá-los, para curá-los, para fazê-los novas criaturas. Prepare o seu corpo, procure se purificar, procure evitar más companhias, sabe? Procure ver coisas boas, que não presta, você não vê, que não presta, você tira fora. Veja só coisa boa, só coisa boa. Quer dizer, você vai ocupando o seu pensamento, o seu coração, só com coisas boas. Porque o Espírito Santo dentro de você, o seu potencial vai aparecer e você vai arrebentar. Agora, nós vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ó poderoso de Israel, Deus soberano, bendito, engrandecido, exaltado, seja o teu nome, ó Jesus querido. Porque por meio do teu nome, na fé no teu nome, nós temos acesso ao trono da misericórdia. Ao trono da compaixão, ao trono do perdão, aleluia, aleluia. Ó meu amado Pai, querido, eu ergo as minhas mãos para os céus, para te dar graças, para te adorar, te louvar, te agradecer. Pelas magníficas, pelas magníficas, extraordinárias revelações que o Senhor Espírito Santo nos tem dado. Conselhos de vida. Conselhos de vida. Conselhos para a vitória, para a conquista. Conselhos para que a gente possa ser forte e corajoso. Conselhos de vida. Conselhos que nos anima nas lutas, nos problemas, nas dificuldades que nós enfrentamos aqui embaixo. Mas são conselhos de vida. Porque os teus conselhos, ó Deus, os teus pensamentos, quando são absorvidos por nós, pela nossa mente, pelo nosso intelecto, Então esses pensamentos fazem de nós verdadeiros vencedores, conquistadores. Ó poderoso de Israel. Neste momento, enquanto falamos contigo, há pessoas, meu Deus, que estão submersas na água do Espírito Santo, no mar do Espírito Santo. Mas há outras, meu Senhor, e por essas eu me preocupo, e clamo, há outras que são apenas corpos. Seus ossos deixaram de ser secos, agora têm carne, tendões, têm pele, mas falta Espírito. Falta o Espírito, meu Pai. Então essa criatura que está nessa situação é apenas mais um corpo morto. É como um zumbi deste mundo, meu Senhor. Tem andado, tem vivido neste mundo como um zumbi. E não há nada neste mundo que venha satisfazer os seus desejos ou o seu próprio coração. Porque quem, quem e o que neste mundo é capaz de encher o buraco negro que essa gente tem dentro do peito? Porque ele, meu Senhor, só pode ser ocupado pelo teu Espírito. Ó, meu Pai, mesmo que ela não mereça, mesmo que ela seja pecadora, não importa. Mas o que importa é que neste momento ela está se intrigando, está se rendendo. Ela está dando tudo de si para ti. Então quando há esta ação de fé, quando há esse sacrifício, o sacrifício da nossa vida, pela fé em ti, Ó, meu Deus, não há como, não há como o teu Espírito não vir ao encontro. É impossível. Porque da forma como nós damos, nós também recebemos. Se nós entregamos tudo nas tuas mãos, então tudo nós temos o direito de receber de ti. É um toma lá da cá. Então, meu Pai, não é o pecado, não é a dúvida, não é o medo, não são as acusações que o diabo trazem a mente das pessoas que vão impedi-lo de vir até nós. A única coisa que nos impede de receber o teu Espírito é quando nós reservamos alguma coisa dentro de nós, para nós mesmos. Seja um namorado, uma namorada, seja amante ou amante, seja o coração no dinheiro, nas riquezas, seja o bom nome, seja o orgulho, a prepotência, a vaidade. Mas quando nós colocamos tudo isso aos teus pés, inclusive filhos, pais e tudo mais, quando nós colocamos, depositamos tudo, tudo, tudo aos teus pés, nos despojamos de tudo, ficamos absolutamente vazios. Então, não há como o Senhor e o Espírito Santo não vir. E é isso que está acontecendo agora, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, minha amiga e meu amigo ouvinte, vamos fazer diferente. Coloque as suas duas mãos sobre o seu televisor ou rádio, receptor. Coloque agora nesse rádio ou nesse televisor, porque eu aqui coloco também no meu computador as mãos. E assim, em espírito, nós estamos ligados. Nós nos ligamos, nós agarramos a mão um do outro. Você concorda comigo? Eu tenho certeza que sim. Nós estamos juntos, misturados, embolados, num só corpo, num só espírito, numa só fé. E neste momento, neste exato instante, o Espírito do Altíssimo desce sobre você, sobre mim. O Espírito do Altíssimo vem tomar o nosso ser e fazer aquilo que lhe agrada. Ele recebe todo o nosso ser. Receba também, ó minha amiga, meu amigo, todo o Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Isso. Fale. Fale com Deus. Rasgue a sua alma. E adore. Não peça nada. Você já pediu. Agora, dê a ele. Apenas dê. Fale com ele agora. Tenha esses momentos, você e ele, sozinho. Nós vamos levantar a música. Enquanto isso, você vai rasgar a sua alma. Dizer tudo, tudo, tudo o que você sente, que você quer, que você deseja, no sentido de adoração, louvor e honra para ele. Fale com Deus. O Espírito do Altíssimo vem. Que se sente nem um grande valor para ele, então. Fale com Deus. Glória com Deus. Fale 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 com Deus. Meu Senhor Soberano, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra afirma, garante, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É removido, bem-aventurado a pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ó Soberano de Israel, por conta dessa entrega, nós manifestamos a nossa fé, a fé sacrificial. Renunciamos, negamos este mundo, negamos tudo, todos. Colocamos-lo em primeiro lugar em nossas vidas. E isso faz com que o nosso ser seja lavado, purificado, porque o Senhor cuida de nos lavar para nos receber. O Senhor cuida de nos limpar, nos purificar, para nos encher do Teu Espírito. Então, Soberano de Israel, receba a nossa vida. Somos todos Teus. Ó Poderoso de Israel, Nós Te adoramos, Te glorificamos, bendizemos o Teu nome. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa riqueza. Tu és a nossa glória. Ó Soberano, Enquanto muitos buscam a glória deste mundo, Enquanto muitos buscam a boa reputação, o bom nome, Enquanto muitos buscam a glória dos outros, O louvor humano, Nós buscamos a Tua honra, meu Pai, A Tua glória. Nós buscamos o que o Senhor tem para nos dar. Receba a nossa vida, O nosso ser. E seja glorificado em nós, meu Pai. Seja glorificado nessa criatura, Cujas mãos estão sobre esse rádio receptor, Ou nesse televisor, ou computador. Que essa criatura agora, Seja cheia, Cheia do Teu Espírito. E ela venha, meu Deus, Ter a certeza, A absoluta, A mais absoluta convicção De que és tu mesmo Quem vem sobre ela. Porque está escrito, Prometido, Que o Espírito do Senhor, O Espírito de Deus, Confirma, Testifica, Com o nosso Espírito, Que somos Filhos do Altíssimo. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Meu Pai. Minha amiga, E meu amigo ouvinte, Seja cheia, Cheio, Do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor, Faz-me chegar Aos Teus rios, Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor, 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 Faz-me beber Aos Teus rios, Senhor, Faz-me beber Aos Teus rios, Senhor, Faz-me beber Faz-me viver Aos Teus rios, Faz-me viver Nos Teus rios, Faz-me chegar Aos Teus rios, Faz-me beber Faz viver Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus Pois é minha amiga, meu amigo ouvinte Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida E vai fazê-lo Mas primeiro precisa de você Inteirinha, inteirinho na mão dele Do contrário Ele não pode fazer nada É ou não é? Então é assim que funciona Tá bom minha amiga, meu amigo ouvinte? Nós ficamos por aqui E amanhã estaremos neste horário, nesta emissora Para abençoar a sua vida Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Diz-me aqui, ó Senhor Tenho tanto pra contar Mas não sei como falar Poesias de amor Poesias de amor E encantos te busquei Mas não te achei ali Meu salvador O Espírito de Deus Me ajude a me expressar Pois minha alma Que eu não sei o que eu não sei Te encontrar Te encontrar Aqui dia, meu Senhor Aqui dia, meu Senhor Aqui dia, meu Salvador Aqui dia, meu Senhor